Ah, maluco, aí, segura, vai cair! Ué, 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 segura o patinete, segura! Isso, hein, tirando o ônibus, já tá botando um pé só, um pé pro alto. Ainda há pouco tempo era noob, agora já tá pró. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Família Rocha Vlog. Eu sou a Rafaela. E tem um garotinho aqui, ó, que tá andando de patinete dentro de casa. Qual é o seu nome, menininho? Lucas Rocha, aqui é o papai. Olá, galera, tudo bem? Gente, se você tá aqui nesse vídeo, já vai deixando muito like, se inscreva. E hoje a gente vai andar com o Lucas de patinete lá fora, galera. A Manuzinha está na casa da vovó. E aí a gente vai aproveitar pra levar ele um pouquinho aqui fora. Porque quando a Manuzinha tá aqui, ela deixa você andar de patinete, Lucas? Não! 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 Nós vamos comprar um patinete só pra Manu. Porque ela ama patinete. Ela sabe andar direitinho, né, Tiago? Sabe? Porque ela fica andando aqui na sala. Vai direitinho com o pezinho. Vai ser com o migrão. É, muito bonitinha. Mas eu tô mais louquinha. E aí, galera, nós vamos agora aqui dar a voltinha no condomínio. Eu não estou muito bem. Tô com o meu ouvido ruim. Tô aqui com esse algodão aqui no meu ouvido. Isso que tá ficando muito ruim daqui a dia. É verdade. O Lucas também passou mal, né, filho? É. Mas vamos então? Vamos. Então vamos lá. Ó, cuidado, hein, menino. Está de tarde. Daqui a pouquinho, quando o Lucas terminar aqui de andar de patinete, nós vamos fazer o dever de casa com ele. Ele nunca andou de patinete assim, gente, solto. Ele só dentro de casa. É a primeira vez, hein, Tiago? Tô até preocupada. Aqui é uma ladeira. Aqui é uma ladeira. Não pode se soltar aqui, não. Senão você vai parar lá embaixo, ó. Vamos descer aqui, ó. Vamos andar lá embaixo. Sabe usar o freio? Sabe mesmo? É verdade, hein. É sério, filha. Aqui tem que tomar cuidado, tá? Vamos pra parte mais reta, melhor. Vamos levar o patinete. E aí a gente faz lá embaixo. Anda lá embaixo. Até rodar. Você tá com o pé no freio? Não tá. Eu acho que ele tinha que ficar descalço. Não tinha, não? Eu também acho. Meu Deus do céu! Como assim, Tiago? Olha aí, o Lucas deu uma freada aí, ó. Você soltou o patinete, já vai embora, rapaz. Segura. Olha aqui, o Lucas deu uma freada e fez até a marca aqui, ó. Meu, olha isso. Foi do patinete dele? Foi do patinete aqui, ó. Que isso, Lucas. Agora você está habilitado para andar de patinete aqui embaixo. Vamos lá, Lucas. Agora vai. Calma aí. Estou tendo muito rápido. Calma, Lucas. Segura. Vai cair. Oi. Não entendi você. Você soltou o patinete? Vai quebrar sim. Não pode. É só você frear, Lucas. Vai devagar. Isso. Isso. Muito bem. Isso. Olha, está fazendo graça já. Agora anda aqui, ó. Dá uma volta aqui, ó. Vai fazendo uma curva aí, ó. Dá uma volta aqui. Vai. Isso. Isso. Aqui está pulando melhor. Muito bem. Agora pega a velocidade. Isso. Não troca o pé, não. Cuidado para atropelar sua mãe. Aí é subida. É mais difícil. Vai, Lucas. Agora mais uma tentativa aqui no patinete. Vai, Lucas. Dá impulso. Faz a curva. Está fazendo curva já. Olha isso. Vem, Lucas. Vem, Lucas. Você consegue. Acho que agora ele aprendeu, hein. Olha que velocidade esse menino. Tem uma subida, hein. Muito bem. Dá a volta agora e... Dá a volta por lá, Lucas, ó. Dá a volta por lá e vem descendo. Isso. Muito bem. O pé no freio. Cadê o pé no freio? Isso. Isso aí. Vai, vai freando um pouquinho. Vai freando porque a mamãe está aqui para segurar. A mamãe atrapalhou. Vai, coloca o pé lá no freio. Deixa posicionado aí. Quando precisar, você freia. Ai, ai, freio. Ai, 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 ai. Segura o patinete. Segura. Segura. Quase você perdeu o patinete. Vai, o pé na frente. Isso. Dá o impulso. Aí coloca o pé lá no freio. Isso. Muito bem. E aí, mamãe Rocha? Está satisfeita com o desempenho do seu filho no patinete? E aí, eu estou aqui preocupada porque eu não estou evitando muito de olhar, gente. Olha lá. Olha o pé no freio. Vai lá, o pé no freio. Olha o freio um pouquinho. Não, não, não. Tira outro pé, não. Mas assim, gente, o Lucas, ele tem seis anos já, né? E é a primeira vez praticamente que ele está andando assim. Sempre andou dentro de casa. E esse patinete tem quase um ano com ele, né? E ele está muito feliz. Ele gosta muito. Está virando até ali. Está virando ao contrário? Olha. Vai se machucar, hein? Está gostando, filho? E aqui eu estou postando essa foto no Instagram. Olha. Cadê? Cadê a foto? Eu ia postar agora. Deixa eu botar aqui. Mãe, quando eu tenho sete anos, quando eu tenho oito anos, eu posso jogar bem alto. Tipo um. Quando você aprender, você vai ficar fera. Cadê a foto? Essa aqui, olha. Olha, fica lá no Instagram. Então segue lá. Família Rocha Underline FR. Isso aí, gente. Vamos continuar passeando? Vamos continuar. Vamos lá. O Lucas pediu para levantar mais esse daqui. Está baixo para você, filho? Vamos tentar, então. Mas será que eu sei fazer isso? Acho que tem que apertar aqui, olha. Você fez um jeito assim, olha. Vou apertar aqui. Vou apertar aqui e você levanta, tá? Vai. Vai, levanta. Vai. Não consegue? Deixa eu ver. Agora foi. Ih, não ficou muito alto não, filho? Ih, ficou alto. Agora ficou alto. Acho que tem que ser para mim isso aí. Vai, filho. Cuidado. Ih, está muito alto, hein? Olha o pé no freio, isso. Pé no freio, freia. Muito bem. É, porque aí você freou pouco, tem que pisar. Mas tem que apertar aos pouquinhos. Não pode apertar de uma vez só não, senão você vai cair. E aí, você acha que assim está melhor ou tem que ser mais baixo? Aqui está bom, né? É, mas só tem essa regulagem só, tá vendo? Só tem como ficar aqui ou lá embaixo, como você prefere? Mais embaixo? Sim. Vamos lá, então. Vamos tentar voltar aqui. Não dá para ficar aqui, assim. Ele não trava, olha. Só você ficar aqui embaixo. Entendeu? Deixa eu apertar aqui, olha. Muito bem. Esse aqui está muito baixo. Ficou muito baixo, né? É. Deixa eu ver aqui se consigo travar aqui, calma aí. Será que então é apertando aqui, olha que fica? Será que é assim, olha? Isso aqui, ok? Tem isso aqui para queira. O que serve isso daqui, será? Deve ser para travar, né? Vamos ver. Lucas, acho que eu consegui, Lucas. Essa pecinha aqui mesmo, olha. Agora não desce mais, tá vendo? Está firme. Vê se está boa essa altura para você. Olha, eu apertei aqui, olha. Eu acho que agora deu certo. Acho que eu aprendi. Vai, dá uma voltinha e vê se ficou melhor essa altura. Acho que ficou melhor, hein? Pé no freio. Isso aí, Lucas Rocha. Calma aí, Lucas Rocha. Calma aí, está correndo muito, Lucas. Cuidado. Não pode cair, hein? Agora se correu o super mega powering. Isso, hein? Tirando onda, hein? Ela está botando já um pé só, um pé para o alto. Caramba! Está profissional, hein? Que isso, hein? Ainda há pouco tempo era noob. Agora já está pró. Cheguei. Lucas ficou lá embaixo com o pai. Nossa, estou ofegante, porque é uma subida, gente. E eu não estou acostumada mais a fazer atividade física. Nossa, vou acender as luzes? Porque o Lucas vai fazer o dever de casa. E aí eu vou ver o que tem para ele fazer. Ele está lá embaixo brincando. Vou mostrar para vocês. Dá para ver daqui. Ele está muito feliz, gente. Olha só. Deu para ver? Um pintinho lá. Um pontinho bem pequenininho, ó. O carro está passando e o Lucas está lá paradinho. Agora ele vai começar a andar, porque o carro... Papai está dando tchau. E o pôr do sol. O sol já foi embora. E aí, galera? Vou fazer um cafezinho. E colocar o Lucas para fazer atividade de casa. Antes que escureça. E vou buscar a Manu. Manu hoje ficou na casa da vovó. A gente almoça sempre lá. E a Manu dorme. Aí eu fico com pena de trazer ela para casa. E ela tira o soninho lá. E depois a gente busca ela. Vamos tomar café, então? Vocês devem ter percebido a minha voz um pouquinho diferente. É porque eu estou com a garganta ruim. E o meu ouvido também está ruim, gente. Olha só. Essa noite foi dificílimo para dormir. Hoje eu estou um pouquinho melhor. Mas ainda estou tomando remedinho. Estou aqui guardando a louça. E vi... Não sei se vocês já sabiam disso. Eu descobri isso hoje, tá? Que secar a louça com pano de prato é bem, assim, perigoso. Porque no pano tem várias bactérias e não sei o quê. Eu vi isso lá no Instagram, né? Agora não sei. Mas tem um sentido nisso tudo. E aí estava dizendo que era melhor deixar a louça escorrer, né? No escorredor e depois guardar. Então eu estou fazendo isso aqui em casa. Agora eu vou guardar os meus pratitos. Porque senão vai criar moradia aqui nesse escorredor. E não é isso que eu quero. Olha só quem acabou de chegar na hora certa para fazer o meu café. Porque eu acabei de colocar água no fogo. E aí, galera? E aí? Uma aranha? Nossa, bata! Uma aranha? Nossa, é aquela aranha de jardim. Eu também cheguei agora. Meu Deus. Cheguei na hora certa. Viu a minha aranha? Caraca, Thiago. Eu abri a porta aqui e ele estava aqui dentro. Ela... Mas olha só, a Lucas. Não, 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 não. Não fiz nada. O que aconteceu? Foi tudo certo lá? É, nós ficamos andando um pouquinho mais. Ele conseguiu dar umas voltas. Boa. Só que teve um pequeno detalhe. Que detalhe, Lucas? Ele caiu e enralou um pouquinho o braço. Sério? Foi uma quedinha simples, né? Cadê, filho? Caíqueiro. Caíqueiro, hein? Você correu muito? Cadê? Mas tá bem, né, filho? Tá bem? Eu vou fazer um curativozinho aqui no machucado dele, aqui no braço. Opa, quase encostei. Mas vai ficar tudo bem. Ele tá prendendo nota 10 no patinete. Bate aqui. Bate aqui. Show. Depois a gente vai treinar mais, tá? Então tá bom. Tem café? Tem lá água no fogo pra você fazer o café. Ah, eu tenho que fazer o café, né? Com certeza. Você é o fazedor oficial de café aqui do canal. Esqueceu? É, porque o meu café é bom, né? É bom, é bom. Então tá certo. Aqui, senhorita. Desculpa. Um cafézinho pra você. Ei, cadê a minha comida? Ih, me lascou. E pra você, um beijo de amor do papai que te ama. Só um beijo. Eu nem tenho comida. Você quer comida? Mas olha só, quando ele saiu pra andar de patinete, ele comeu um negócio de iogurte grego com biscoito de chocolate. É, ele lanchou. Ouça, eu já fiz o seu lanche da tarde. O que você tá fazendo agora aí? Jogando. Tá jogando o quê? Ah, tá jogando Roblox? Roblox? Mas que jogo do Roblox é esse? Sonic. Sonic? Sonic? Eu quero muito um Roblox pra comprar dois desses personagens daqui. É, mas Roblox não dá, né, filha? Ah, é só comprar. Vamos ter que jogar sem Roblox. Lucas, olha o que está te esperando. Ó, vamos fazer o dever de casa? Eu só vou fazer o cleque. Faz o cleque então. Cleque. Eu fiz pra se enganar pra ficar mais legal. Então olha só, a mamãe vai deixar o celular um pouquinho aqui. Porque é assim, galera, o Lucas, ele tem os horários de celular dele. De manhã ele estuda. À tarde a gente faz alguma atividade aqui. Ou a gente vai lá fora. Ou a gente vai, né, passear um pouquinho. Ele dorme também de tarde. E assim, de noitinha é o tempo que eu deixo eles um pouquinho no celular. Só que tem o dever de casa, né? A gente vai dar uma pausa aqui no celular. E depois a mamãe te dá mais um pouquinho só, tá? Porque a gente vai dormir cedo. Ih, o que que é isso? Olha, gente, isso é inédito. O que nós temos dentro da mochila do Lucas? Um casaco. Um casaco. Mais o quê? Deixa eu ver aqui. Uma? Agenda. Mais o quê? Um? Livro. Mais o quê? Material dourado. Não tem uma aranha aí dentro não, né? O que é isso, menino? Material. Tá caindo tudo. Material dourado pra fazer as continhas, né, filho? As unidades, dezenas e centenas. Ih, que legal. Olha só, pessoal. Pra quem não sabe, o Lucas, ele tá no primeiro ano, que é a antiga alfabetização. Né, filho? É ou não é? É. Não sei. É sim, filho. E aí, galera, o Lucas praticamente, né, parou. O Lucas não, toda criança parou lá por conta da pandemia. O Lucas parou no pré-1. Então ele tava na educação infantil. O quê? É, você tava na educação infantil quando você parou de ir pra escola, né? E a gente sabe que o ambiente escolar não é mesmo ambiente do que a casa, né? Mas eu mudei porque eu tava faltando muito. Você cresceu, filho. Ah, então... Então esse ano, efetivamente, ele está na escola. E aí ele teve um pouquinho de dificuldade no início, mas graças a Deus nós corremos atrás. E agora ele tá começando a ler, galera. Quem quer ver Lucas Rocha lendo? Eu já sei ler. Já sabe ler? Então vamos ler aqui, ó. Vem cá, deixa eu ver o que que tá escrito aqui. Gato galáctico. Deixa eu ver aqui, ó. Somos... Somos. Muito bem. E aqui? Eleva. Eleva. E aqui? A-no-s. Anos. I-ni-qui-si. Si. A-i-si. Muito bem, galera. É isso aí, gente. Mas aí você sabe, né, Fih? Aí você sabe. Então assim, gente. Nós estamos pegando firme com ele aqui na leitura. Ele evoluiu muito. Teve um pouquinho de dificuldade no início. Eu fiquei até preocupada. Mas, na graça de Deus, ele tá conseguindo ir. Vamos ver aqui. O que que tá escrito aqui, ó. A-ve... 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 Muito bem. Agora eu vou ler tudo. Estava a velha em seu lugar... Ah, tá cantando. Veio a mosca lhe fazer mal... A mosca na velha, velha fia. Estava a mosca no seu lugar... Veio a aranha lhe fazer mal... Aranha na mosca, mosca na velha, velha fia. Estava a aranha no seu lugar... Veio o rato lhe fazer mal... O rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha fia. Estava... Chega! Vamos fazer o dever de casa, gente. Ah... O rato na velha, velha fia.